Os fatores de risco para os AVCs são basicamente os mesmos fatores de riscos cardiovasculares. São os mesmos para um infarto ou doenças do coração, que são pressão alta não tratada, diabetes não controlada, o colesterol elevado, o sedentarismo, a obesidade, especialmente a obesidade centrípeta, que é a gordura no abdômen, a gordura na faixa abdominal, a apneia do sono, o excesso de sal na alimentação, independente da pessoa ter pressão alta ou não, o sal em excesso é fator de risco, o açúcar em excesso é fator de risco, independente da pessoa ter diabetes ou não, uma história familiar positiva ou muito forte para infartos e AVCs, uma história prévia da própria pessoa que já teve um infarto ou um AVC, o tabagismo e distúrbios respiratórios e doenças cardiológicas já prévias. Já para o AVC hemorrágico, que em grande parte vem de aneurismas, os espontâneos tem os traumáticos, mas não vou falar dos traumáticos. Dos AVCs hemorrágicos, os principais fatores de risco é o tabagismo, a hipertensão não controlada e história familiar de aneurismas prévias. E os que são de relevância são familiares de primeiros graus, tipo irmão, pais, filhos, pessoas de parentesco direto à pessoa em questão que já teve um aneurisma. Já para poder trabalhar sobre os fatores de risco de uma pessoa, de ter o AVC, foi desenvolvida uma ferramenta extremamente útil, que chama Stroke Riskometer, ou um riscômetro do AVC. Ela está disponível de forma gratuita, tanto na plataforma Android, quanto na Apple, no Apple Store ou no Google Play, você busca um pelo Stroke Riskometer. E esse aplicativo, a pessoa insere os dados pessoais dela, como idade, sexo, peso, atividade física, se fuma ou não fuma, os níveis de colesterol, o nível da cintura abdominal, o sono, todas as características da pessoa, ela pode ser inserida e o aplicativo determina qual que é o risco da pessoa ter um AVC. E melhor de tudo, ele já vai comparando com o risco esperado para a idade e sexo daquela pessoa. Ela não compara com um número geral, ela compara já diferenciando pelo sexo e pela idade da pessoa. E mais, já diz exatamente quais são os pontos que você tem que trabalhar para poder modificar o seu fator de risco. É um aplicativo que você já insere os dados, se você modifica os seus dados e atualiza o aplicativo, ele está atualizando uma banco de dados do mundo inteiro, e realmente sabendo se as pessoas têm AVC ou não. Isso vai fortalecer para dar mais estudos epidemiológicos ainda, para ter um tratamento mais acurado, com mais eficácia, com poder epidemiológico a nível mundial para todas as pessoas. Por isso, é super importante abaixar, todo mundo ter o seu próprio aplicativo, que nem eu já tenho o meu no meu celular, que é esse aqui, Stroke Risk Pro.